Ele tem que marcar pra forçar séries alternadas Mbappé defendeu Pô, mas o Sommer pega pra caralho também Pega bem, tá? Ele não tinha percebido, os dois Não perceberam o que tinha acabado Vai ter checagem se ele saiu ou não Valeu, valeu, valeu Sommer É foda Carinha de burro dos caras Porra Ih, caralho